Olá, meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Dina Ferandril e vim trazer para vocês mais uma resenha dessa vez do Levin da Pitoca Cosméticos Everyday Leite de Pentear Levin Milk. Gente, eu nunca tinha escutado falar isso aqui na minha Glam Bag, né? Veio para me experimentar. Hoje no site da Pitoca, não sei como que pronuncia, ele custa R$18,90. Nisso, olhei hoje. 30 ml, uso diário, tem manteiga de karité, dual smooth complexo. Aqui, o modo de uso, vou ler para vocês. O modo de uso, borrifo Levin por todo o cabelo, separando em mechas, depois desembarassa os fios e uso secador ou deixe secar naturalmente. Não enxá-lo. Então, gente, eu passo no meu cabelo já, ele já penteado já, né? Ele é ondulado, já um pouquinho já meio que finalizado, molhado. Eu passei, separei os dedos bonitinho e esse foi o resultado e ficou. Gente, o que você tem a dizer? Gente, eu não achei nenhum efeito a mais nem a menos. Eu achei ele muito bom, é um ótimo finalizador. Meu cabelo não armou, não deu frizz depois, mas também é aquela coisa, ó, nossa senhora, amei, tô apaixonado. Eu gostei, R$18,90. Achei um preço justo, não achei um preço muito caro, vale a pena usar. E fiquei curiosa em conhecer outros produtos da marca, porque lá no site da Pitoka, ou Pitoka, sei lá como fala isso aqui, lá no site da Pitoka, lá, tem levinhos, tem shampoos de R$70, R$80, Então, eu acredito que tem uma qualidade super legal. O cheiro, vou expor um pouquinho aqui, ó. Ele fala, é leite porque é um spray que é branquinho. O cheiro é bem gostosinho, o cheiro de produto. E eu senti que meu cabelo absorveu ele bem e meio que ele ficou até um pouco durinho os fios. Não sei se é por causa da textura do meu som ondulado. Eu achei que protege bem os cabelos. Gente, eu não uso nenhum modo de calor. Eu não uso chapinha, eu não uso secador. Mas eu acredito que ele dá uma ótima proteção com o cabelo pra você finalizar. E eu acho que ele não, por ser leite, bem líquido, o meu cabelo sugar, ele não rende muito. Isso aqui, pra mim, duraria umas 4 ou 5 passadinhas. E o fato de ter manteiga de karité, eu acho que deve ser por isso. Então, todo o cabelo ondulado, cachado, ama manteiga de karité. Então, o cabelo vai sugar esse leite tudo pra ele, todas as vitaminas. Então, eu achei que é um bom complexo de vitamina pro cabelo. Uso diariamente, sim. E gostei, sim. Bom, gente, essa resenha de hoje foi muito breve. Foi só pra falar desse produto aqui. Mostrar o modo de uso pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu like pra ver mais vídeos assim. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!